Oi gente, eu estou em xileta com vocês aqui na sexta cavalgada O que é que você faz isso? Eu não sei, só sei que Ai gente não deve ter feito um homem bonito, ai meu Deus do céu Não tem tanto alcalvo, mulher bonita só eu aqui nisso, tá? Ai gente acho que eu achei meu homem, achei meu homem mais lindo do mundo Ai gente não sei que estou amiginho Você usa a carreira? Ai, Xenica, eu vi um tanto bonito nessa festa. Cheguei! Estamos aqui com mais bonita cavalgada. Deixa eu lhe perguntar, quantas vezes você já caiu do cavalo? E no relacionamento? Eu aceito as vezes. Eu sabia que ele caiu direto. Ele gosta de cair. Estamos aqui com a aceitação do cavalgado, o Ricardo. Ele é futebol, tem as redes sociais. O que tem pra hoje? Bota a somar. Vai aceitar, vai botar pra lascar na matinha? Vamos botar pra atorar. Pegando sobrinho na contra mão. E no Aego você bota pra lascar? Aí só o cavalo fazer o resultado dela. Então bote. Temos aqui o nosso amigo Hugo Limpa Fossa, que está presente hoje na cavalgada também. Que tem pra hoje? Rapazes, eu vou falar pra você, viu? Você está dando pra dar umas agarras com esse cabelão aí. Se acendemos o cavalo, cara, o cavalo? Certo, hein? Eu sei que isso aí. Oi, Marcos! Achei uma das minhas amigas do FBI. Ai, mas por que FBI? Porque vocês investimos na morada da cavalgada? A FBI é a Federação dos Mulheres do Acidente. Todas é uma luta e que sempre fez. Ai, que massa! E quantos dias ele assenta no cavalo? Você dá boca no cavalo. Eu sou o Felipe, 7 anos, desde os meus anos anos de cavalo. Eu já quero sentar hoje, tá? Eu não tenho mais um aqui que ele ama, cavalo. Das antigas. Aí é o Romário. Alô, 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 ao livramento de Nossa Senhora Bahia! Aí, gente, não tô virando pra sentar no cavalo. Será que eu não consigo sentar no cavalo? É que o cavalo é um bonito, meu filho. Aí, gente, já tô indo, já, tá? Tem que apertar a barrigueira, porra! Deixa eu apertar a barrigueira, porra! Ai, que medo! Tem que apertar a barrigueira! Aperta, vai! Tô botando na meu bem. Bota, 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 bota aqui. Bota, 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 bota. Bota tudo em mim. Pai, caiu como se enganar. E estamos com elas aqui, uma das meninas do FBI. Por que FBI? É porque vocês investigam o marido, sabe que você está com a pautada? Não, é porque são putas que dependem. São uma bruta que é toda. Beijo e tchau. Ai, peraí, vem pegar. Não pode o jegue. Ai, deixa eu ver, vai. Vamos saber a hora. Já deve ser uns meio de quim, meio de vinte. Meio de vinte. Por aí, passou um pouco. Aí quando meio de imponta, ele dá mais um toquezinho. Meio de vinte, meio de dezoito, por aí. Informe hora certa. Ai, gente, achei a minha cabeça branca. Agora eu fiquei rico. Ai, cadê o iate? Ai, que de semana ele pega as jovinhas De patrocinio churrascão em alto mar A mulherada de copo... Cristóvão de Marcha aqui, ai, uma rapunzel, uma rapunzel. É um zéu. É bebê, vem. Tô aqui agora com o grupo de montaria do rio abaixo. Deixa eu ver a cara que é em transa aqui. Deixa eu ver a cara que é dos pais transão. E aí, pra vocês parar tudo, vai comer alguém E vai pegar alguém nessa capanada. Calma, esse daqui, ó. Não sai do siqueiro meu comendo a porquinha que eu dei lá. Vai embora, rapaz. Eu sei que é licor, é a cara velha de turma.